Olá, meus caros amigos e amigas, voltamos para a parte número 3, não é? De súmulas do TST, no que tanja direito do trabalho. Que bom, né? Lembrando, não sei se você que está me assistindo, está aqui meus contatos, facebook.com.br www.glaibepret2 e tem o meu e-mail, prof.glaib.com.br Qualquer dúvida que você tenha, por favor, pode mandar para o Jornal dos Concursos, pode mandar para o meu e-mail. O importante é sanar a sua dúvida. Vamos lá, vamos continuar aqui com a matéria. Gente, estão acompanhando com as súmulas ao lado aí? É extremamente importante. Próxima súmula, número 101. O que vocês devem saber sobre a súmula 101? Vamos lá, gente? Olha só que interessante essa situação. Leibão, eu recebo um salário e eu recebo uma tal de ajuda de custo. Aí eu recebo lá o salário de tanto e mais uma ajuda de custo, de mais tanto. Essa ajuda de custo, ela deve incidir no meu salário? Porque eles pagam o meu décimo terceiro, minhas férias, meu FGTS, só sobre o salário. Mas tipo, minha ajuda de custo, se eles pagassem também sobre a ajuda de custo, quase que dobraria aí, né? O meu FGTS, minhas férias e tal. Então, para efeito de concurso, gente, a ajuda de custo só pode ser integrada ao salário se o valor dessa ajuda de custo for 50% a mais do que teu salário. Então, por exemplo, você recebe mil reais e recebe 400 de ajuda de custo. Aí não vai inserir, porque os 400, 40%. Olha o meu Leibão, eu recebo mil e 600 reais de ajuda de custo. Então, é 60% do salário. Nesta hipótese, insere. Aí não tem a menor dúvida disso. Então, gente, o que você deve anotar? Que a ajuda de custo ou de área de viagem, ela só integra o salário se ela for o quê, meus queridos? Anotemos isso. Se ela for o quê? 50% ou mais do que o valor do salário. Aí sim, integra para todos os efeitos trabalhistas, como FGTS, férias, décimo terceiro e verbas decisórias. Leibão, para eu entender esse negócio direitinho, ajuda de custo também pode ser diária de viagem? Pode, seja na qual for. Mas eu pago, Leibão. Essas diárias de viagem, eu pago no meu cartão de crédito. Depois eu apresento só a fatura para a empresa pagar. Gente, não importa se é o seu cartão ou cartão de crédito da empresa. É ajuda de custo do mesmo jeitinho. A empresa não tem como se safar dessa situação. Tá ok? Ótimo, Leibão, é interessante. Mas, Leibão, eu fiz isso durante 15 anos. Pagando com o meu cartão de crédito, a empresa pagando, papá. Não vi uma ação hoje. Essa integralização só ocorrerá referente aos últimos 5 anos. Então, muitas vezes, aqui para você, meu aluno e amandinho, muitas vezes a pessoa acha que ganhou uma causa. Mas vamos fazer uma análise aqui. O empregado tem 20 anos de direitos. Trabalhou 20 anos, ralou, fez hora extra, enfim. Você sabe todo o trabalho aí para poder se manter no trabalho, no emprego. E ele entrou com uma ação e ganhou 5 anos. De hora extra, só isso. Leibão, ele trabalhou 20. Só vai ganhar os últimos 5 e os outros 15 anos estão prescritos. Então, eu posso dizer em palavras muito simples. Numa ação dessa, quem ganhou foi a empresa, pô. O cara só ganhou 5 anos. E a empresa ganhou 15. Vocês estão me entendendo? Aí deu para sacar, meu dia. Então, quer dizer, numa situação dessa, Leibão, tem algum meio da gente se assegurar? Porque, pô, essa empresa que eu trabalho, ela me dá um salário bom. Mas eu, Leibão, queria entrar com uma ação e assegurar os meus direitos. Para, tipo, daqui 20 anos eu entrar com uma ação e ganhar os 20 anos. Que é devido. Existe essa ação? Existe sim. Olha que legal essa ação. Pouca gente conhece isso, por isso que eu aprovo. A cada 5 anos de trabalho, o que deve fazer o empregado? Gente, procurar, obviamente, um advogado. Ele precisa de advogado mesmo. E esse advogado entra como ação cautelar de protesto. Olha que interessante, Amor. Essa ação cautelar de protesto, ela é ajuizada onde? Na vara do trabalho. E pede os direitos aí dos últimos 5 anos. Leibão, mas a empresa vai ficar sabendo e vai mandar embora. Duas coisas. Nesta ação que você vai entrar, coisa número 1, é segredo de justiça. Então, ninguém pode ter acesso, exceto você. Dois. Esta ação, a empresa não é comunicada. Exatamente para evitar o problema de ser dispensada. E olha que interessante, gente. Essa ação, que está no artigo 867 do CPC, ela deve ser proposta a cada 5 anos. 5 anos. 5 anos. E quando o empregado é mandado embora depois de 15, 20 anos, ele entra como ação e terá direito a 20 anos de hora extra. Então, como essa questão pode cair no concurso para você? Qual que é a forma que o empregado tem de ingressar como ação trabalhista para evitar perder direitos? Ação cautelar de protesto. Artigo 867. Nesta hipótese, não ocorrerá prescrição quinquenal. Perfeito, gente? Então, por gentileza, anotem essa informação que isso é de suma importância para você. Combinado? Próxima súmula. 1, 3, 2. Vamos à luta? Súmula 1, 3, 2. Ah, sobreaviso. Vamos ver se é um bom negócio isso aqui. Vem cá. O que seria a hora de sobreaviso? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. O empregado é contratado para trabalhar 8 horas na empresa. Então, teoricamente, ele tem 16 horas de descanso. Então, 8 horas de trabalho, 16 horas de descanso. Claro que se descanso, é faculdade. É sair, é dormir, é estudar. A gente sabe essa loucura aí do dia a dia. Legal, legal, interessante. Agora, só que o que é o sobreaviso, gente? Conforme suma 1, 3, 2. O empregado, ele vai trabalhar normalmente na empresa. Só que quando ele bate o ponto e vai para casa, ele está em hora de sobreaviso. O que é hora de sobreaviso? A qualquer momento, o telefone dele pode tocar e ele é obrigado a voltar para a empresa. Então, olha só que beleza. Está fazendo frio essa semana, né? Para caramba aqui em São Paulo. Aí toca o telefone 2 horas da manhã. A hora mais gostosa de dormir. 2 horas da manhã. E aí, quem é? É um pesadelo isso. Isso não é um sonho, é um pesadelo. E quem está com você? Tem o chefe. Alô? Oi? Vem para a empresa. Estou precisando de você. 2 horas da manhã. A gente de pijama e pantufa tem que levantar e ir. Porque se a gente não for, automaticamente acarreta justa causa. Mas aí tem um porém. Vamos lá. Clebão, espera aí. Eu trabalho 8 horas por dia e fico 16 horas à disposição da empresa? É isso? É. E quanto que eu vou receber por essas horas que eu estou à disposição? Porque, via de regra, eu estou à disposição. Ative o quarto da CLT. Eu estou lá, disponível. Pode me chamar, chefe. Anota isso. Sobre aviso, o empregado vai receber 1 terço sobre a hora normal. Então, se você recebe na tua hora trabalhada 9 reais. Um exemplo. Na hora de sobre aviso, você vai receber 3 reais. Então, Clebão, espera aí. Se eu estiver em casa dormindo, eu estou ganhando? É assim que funciona. Mas, a qualquer momento, pode berrar o telefone e é o seu amado chefe que está te ligando. Clebão, sabe o que fez o chefinho? Ele me deu um celular e falou, não larga desse celular, hein? A qualquer momento, eu posso te ligar e você tem que vir para a empresa. Isso é sobre aviso? Só caracteriza o sobre aviso se for telefone fixo. Não o telemóvel, como falam os portugueses. E o termo correto mesmo é telemóvel. Porque é o telefone móvel. Você pode ir para qualquer lugar que ele está no bolso. Esse é o termo correto. Não é telefone celular. Uma célula. Está certo? É o telemóvel. É o termo correto mesmo. Então, o sobre aviso só é devido para telefones que sejam fixos. Tudo bem? Agora, a perguntinha da súmula aqui, gente. O empregado que está de sobre aviso, ele tem direito à periculosidade? Resposta. Não. Você só tem direito a adicionar de periculosidade se você estiver em contato com o agente. Se você não estiver em contato com o agente nocivo, você não tem direito à periculosidade. Captou a mensagem aí, meus queridos? Então, a periculosidade não é devida no sobre aviso. Somente quando você estiver na empresa trabalhando em contato com o agente. Combinado? Assim como, turma, anota aí que a periculosidade não é devida no descanso semanal remunerado. Também não é devido porque você está em casa, teoricamente, descansando. Ótimo. Súmula 159. Vamos lá. Olha só que interessante. Bom, eu trabalho na empresa e lá tem a minha chefe que se chama Amanda. Está aqui. A Mandinha está aqui, a minha chefinha está ali. Só que ela, como é chefinha, ela ganha bem mais do que eu. Ganha 3, 4, 5 vezes a mais do que eu. E ela viaja muito, porque é uma mulher que, né, enfim, viaja bem, enfim, tal. Viaja muito. Aproveite e mande fotos lá pra gente quando você for. Só que, olha só, como ela viaja muito, sabe quem que ela coloca pra substituí-la? Eu. Eu. Então, a Amanda está lá escalando o pico do Everest, está certo, senhores? Está no Nepal. E colocou quem aqui pra trabalhar no lugar dela? Eu. Só que naquele mês que ela está escalando o Everest, ou está passeando por Paris, enfim, eu não estou recebendo o mesmo salário dela. E eu tenho a mesma responsabilidade da minha chefe. A pergunta é, gente, a súmula número 159, que é essa que está dizendo aqui, salário substituição, quando ele é devido? O salário substituição é mais ou menos assim, eu, Gleib, substituo minha chefe, Amanda, e naquele período que eu estou substituindo ela, eu tenho que receber o mesmo salário dela. Só é devido esse salário, gente, se isso for habitual. Então, tem essa pegadinha. Ou seja, todas as férias da Amanda, quem que segura o abacaxi dela? Eu. Então, é habitual. Então, a cada seis meses ela sai de férias. E é o Gleibão que está lá segurando. E a prova disso, quando alguém manda um e-mail pra Amanda, vem aquela resposta automática. Estou de férias, volto no dia tal, e na minha ausência, quem deve ser contactado é o Gleib. Então, tem a prova. Então, isso tem que ser o quê, meus queridos? Habitual. Habitual tem que ser o quê? Constante. É por isso que as empresas fazem o quê? Colocam um empregado, por exemplo, nas minhas férias de 2013, eu coloquei um empregado. Nas minhas férias de 2014, eu coloquei outro empregado. Nas férias de 2015, outro, pra não gerar nenhum tipo de habitualidade. Então, salário substituição, súmulo 59, só é cabível quando for de caráter habitual. Constante. Do contrário, não será devido. Quer ver uma outra pergunta também? Gleibão, quando a gente chega numa empresa, a gente sempre pergunta assim, não é? Questãozinha da última prova da magistratura aqui da gente, de São Paulo. Gleibão, quando a gente chega numa empresa, a gente pergunta, quem antes de mim fazia essa função? É uma frase básica. Antes da minha pessoa, quem estava aqui no meu lugar? Era um fulano, sim, assado. Era uma fulana, sim, assado. Aí vem aqueles papos. E aí você descobre que esse fulano ou fulana que estava no seu lugar, ela ganhava o triplo de você. E você está fazendo o mesmo trabalho e ganhando três vezes menos. A pergunta é, você pode pleitear o mesmo salário dessa pessoa que antecedeu você? Um, 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 você acha? Gleibão, peraí, eu entrei, quer dizer, mandaram embora o fulano que ganhava três vezes mais do que eu e me contrataram para pagar três vezes menos e eu estou fazendo a mesma coisa, bicho. Então, cabe equiparação salarial em situação pretérita? Não. Então, anotemos isso, gente. Que não cabe equiparação salarial para empregados dispensados antes da admissão do empregado. Não tem jeito. Porque sempre rola esse papo. E a gente sempre descobre que a rádio peão é uma beleza. Rádio peão você sabe tudo. Quando você entra na empresa, vem sempre aquele fulano que quer ser seu amigo. Vem cá, vou te dar uma dica aqui. Quem presta e quem não presta aqui dentro. Vamos lá, vamos bater o papo. Nós dois. Ó, cuidado com esse fulano. Sempre tem esse cara. Gente, é engraçado. Mas toda empresa tem esse dito cujo aí. Tá bom, gente? Gente, então, não cabe equiparação para trabalhos pretéritos. Súmula 191. Vamos lá, gente? 191. O que fala aqui, turma? A periculosidade. A periculosidade, o percentual é de 30% sobre o salário do empregado. O percentual é de 30% sobre o salário do empregado. Até então, eu sei. Tá ok? Agora, exceto para quem? Para os eletricitários. Para quem mexe com eletricidade, o percentual não é, meus queridos, o percentual não é sobre, tá certo, gente? Não é sobre o salário em si. Mas será sobre todas as verbas de natureza salarial. Todas as verbas de natureza salarial. Então, imaginemos aquele empregado que mexe com eletricidade. Por exemplo, isso aqui é um mouse. Vamos ver se não aparece na câmera aqui. Vem cá. Aí, apareceu. Isso aqui é um mouse. Tá acento, tá vendo aí? Tá acendendo, bonitinho. Isso aqui deve ter um volt e meio, alguma coisa. E eu trabalho com esse tipo de material. Desmonto o mouse, ligo o mouse. Ah, legal, Gleibão. Você alterou tudo lá. Vem que legal. Isso, olha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui. Ah, é engraçado. Eu tenho o meu anjo da guarda aqui do meu lado. Obrigado. Então, eu trabalho com o mouse. Tá aqui na minha mão. Eu tenho direito à periculosidade? O que vocês acham? Mas aqui não dá choque, cara. Posso colocar o dedo lá dentro, ó. Aqui não dá choque. Tá certo? Nem esquenta, nada. Anota aí. Não importa a voltagem. Todos terão direito à periculosidade. Boa questão. Gleibão, é sério, cara? Então, todas as pessoas aí que arrumam micro-ondas, sei lá, geladeiras, celulares, têm direito à periculosidade? Com certeza, turma. Com certeza. E essas pessoas que são chamadas de eletricitários, eletricitários, essas pessoas, elas têm 30%, mas sob todas as verbas de natureza salarial. Todas as verbas de natureza salarial. Então, tem que somar o salário, o décimo terceiro, tem que somar as férias, tem que somar o aviso prévio. Então, sob todas essas verbas, calcula-se os 30% da periculosidade. E repito, não importa a voltagem. Olha que engraçado isso. O que importa é a amperagem, que mata muito mais. Tá? E pra fechar, que dá tempo, súmula 230. Vamos lá. Súmula 230, gente. Aviso prévio. Ô, que beleza, hein? O empregado que está de aviso prévio, né, gente? Ou seja, de pré-aviso que vai ser mandado embora, ele pode sair duas horas mais cedo, durante todo o aviso prévio, ou nos últimos sete dias ele não comparece. E aí, pra que existe esse prazo? Lembrando, duas horas mais cedo, ou nos últimos sete dias? É para que o empregado procure uma nova ocupação. Para que o empregado procure um novo trabalho. Hum, entendi, Glebe. Entendi sim. Legal. Agora, tem empresa que fala assim, fulano, ao invés de você cair fora, duas horas mais cedo, ou nos últimos sete dias, eu te pago essas horas como horas extras. Então, Amanda, essas duas horas não saem mais cedo, não. Fica aqui, Amandinha, que eu te pago essas horas como hora extra para você. Empresa que fizer isso, ela tem que pagar novamente o aviso prévio ao empregado. Então, não pode fazer isso. É obrigatório o descanso, tanto duas horas mais cedo, ou os últimos sete dias. Lembrando, gente, que todo empregado tem direito a 30 dias de aviso prévio. E a cada ano trabalhado, cada ano trabalhado, ele deverá o quê? A cada ano trabalhado, ele deverá automaticamente ter três dias a mais por ano. Três dias a mais por ano. Lembrando que o aviso prévio, prazo máximo de 90 dias. Aviso prévio, prazo máximo de 90 dias. Lembrando, meus caros amigos, que o aviso prévio, ele é cabível tanto para o empregado quanto para a empresa. Para os dois. Para os dois. Empregado que perde as contas. Olha, eu estou caindo fora, eu estou saindo aqui da empresa, baseio. O que vai acontecer aqui, gente, numa situação dessa? O empregador, na rescisão, desconta o valor do aviso prévio, que é o salário. Olha, quando o empregado é mandado embora, aí o aviso prévio é pago um mês a mais desse salário do fulano. Lembrando que o aviso prévio, ele pode ser cumprido, ou seja, trabalhado, ou indenizado. Ou, em outras palavras, eu pago e você não volta mais aqui. Lembrando, o valor das verbas rescisórias são pagos através de o quê, gente? Serão pagas através do aviso prévio. Aviso prévio cumprido. Você trabalhou os 30 dias? Trabalhei. No primeiro dia posterior, você recebe as verbas. E se o aviso prévio for indenizado, ou seja, eu te mando embora e você vai cumprir o aviso prévio na sua casa, até 10 dias tem que estar na sua conta. Então, aviso prévio indenizado, 10 dias. Aviso prévio cumprido, primeiro dia posterior. Combinado? Com isso, fechamos mais uma súmula. Essa foi a aula número 3 de 4, como você está vendo aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Perfeito? Vamos para a nossa última aula de súmula. Então, fecho essa e vamos para a próxima. Vamos lá, meus amigos! Vamos lá, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?